Boa pessoal sejam bem-nos a mais detalhes do vídeo do canal que insultemos de se inscrever mais e do pessoal no vídeo de hoje estamos aqui para o mais esperado resultado do sorteio da capa headline de CSGO quem joga CSGO, quem participou no sorteio provavelmente joga CSGO sabe muito bem do que é que eu estou a falar portanto malta quero dizer desde já que este vídeo vai sair dia 2 de agosto porque eu estou a gravar o dia 31 que foi quando terminou o sorteio mas só vai sair dia 2 de agosto para cumprir com o horário do canal tivemos aqui 486 entradas e 41 participantes se não me engano malta vamos ver então quem ganhou vamos ver aqui isto vamos sortear um vencedor ou seja e o vencedor foi o Gonçalo Ramos de Setúbal, Portugal incrível que pareça é um português o último sorteio que foi de uma DLP Mortis saiu para um brasileiro desta vez saiu cá para o país para Portugal é de Setúbal como podem ver aqui Setúbal, Portugal ele participou no sorteio no dia 21 de sete às 14h41 a única coisa que ele fez foi seguir no Instagram como podem ver não preciso estar a fazer os traspassos lógico que tem mais probabilidade de ganhar só que ele só fez isto e teve sorte Gonçalo, fica atento ao email eu vou tapar com o email dele, não é? fica atento ao email, ou seja o vídeo vai sair dia 2 e vais ter 2 dias para responder ao email vais ter até dia 4 de agosto para responder ao email se infelizmente não respondes ao email eu vou ter que sortear outro vencedor malta quero-vos também dizer aqui outra coisa que não tem nada a ver com o vídeo que é... vou-vos pedir muito que é para começarem a deixar like nos vídeos e partilhar os vídeos para os vossos amigos porque eu estou a tentar ganhar uma parceria com o MySenseGonet que é para ver se eles me patrocinam e parecendo que não, mas os likes e as visualizações vão-me ajudar muito os likes principalmente porque eles vão visitar o canal e se virem que os meus vídeos têm likes e visualizações eles vão querer fazer parceria comigo portanto vou-vos pedir para fazerem isso para deixar o like, partilhar para os vossos amigos fazerem tudo para me ajudarem e para ficarem atentos ao canal para ativarem o sininho vou começar a cumprir com o horário do canal que são vídeos às terças, quintas e sábados portanto fiquem atentos a esses dias que vai sair vídeo de certeza só se acontecer alguma coisa é que não meto vídeo mas depois eu aviso isso nas mensagens que dá para enviar através do YouTube mas fiquem atentos a isso Gonçalo, mais uma vez fica atento ao teu email este vídeo vai ser dia 2 de Agosto fica atento até dia 4 de Agosto tens dois dias para responder ao email se entretanto não responderes infelizmente vou ter que sortear outro vencedor é isso malta obrigado a todos que participaram no sorteio esperem por mais que em breve haverá mais sorteios portanto é isso malta espero que não tenham gostado de vídeo deixe-me ao seu like aproveito se não for inscrito inscrito e pessoal fui obrigado tchau 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 tchau